Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comércio Espírita de Brasília. Tudo bom, Flaviana? Oi, Claudinha! Olá, pessoal! Nós estamos aqui na nossa lição 60 do nosso livro no finalzinho. São 65 lições, hoje é a 60ª, Ilumina Onde Estejas, que é um comentário à fala de Jesus, Vós sois a luz do mundo, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vamos ver o que Emmanuel nos fala, então. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, As tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida, onde as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos, e estende auxílio e compreensão, paz e esperança, onde estivereis. Disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Que lindo, eu amo essa parte de quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, ele fala, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E onde colocar a luz? Ele vai falar, embaixo da cama, embaixo da mesa, não, a gente coloca a luz em si. E quando Jesus nos fala, né, que nós somos a luz do mundo, ele vem reforçar aquilo que nós somos espíritas imortais em processo, né, de aperfeiçoamento. Que nós temos muito aqui dentro de nós, nós temos a centelha divina. Porém, Claudinha, muitas vezes nós esquecemos disso, né, nós esquecemos que somos filhos de Deus, nós esquecemos que temos essa centelha divina em nós, e nos deixamos levar pelo lado, pelo nosso lado ainda sombra, pelos nossos instintos, pelo apego, pelo, por tudo que é exterior, pelas ilusões, esquecemos, simplesmente, da nossa filiação divina. Esquecemos das nossas potencialidades, né, de tudo que nós podemos ser, né, porque somos filhos de Deus. E temos, né, essa filiação, essa centelha dentro de nós, nós podemos ser também, Jesus fala isso. Vós poder ser isso e muito mais. Então, nós esquecemos, simplesmente apagamos e queremos continuar sendo ainda, utilizando o nosso lado instintivo, o nosso lado. Daí, Emmanuel, ele vai e trava, pede aqui, pra que a gente se ilumine, uma questão que é muito importante é o autoconhecimento. E por isso que Emmanuel traz aqui e fala, ó, olha em torno de ti, olha pra você. Enxerga os seus lados, por que que você chora, o que que te faz, né, o que que te traz dor, né, o que que te faz cometer erros, o que que te faz ser egoísta, né, o que que... Observe-se, comece a se libertar de cada uma dessas questões e coloque a sua luz pra brilhar. Então, eu sempre gosto muito desse tema, porque me chama a atenção pra isso. Olha, você pode, vai, caminha mais um pouquinho, você é filho de Deus, por que que você fica preso nisso aí? Por que que você fica apegado a isso? Por que tanto egoísmo? Pra quê? Se você tem tudo, você é herdeiro de Deus, né, nós somos herdeiros. Então, é um chamado à nossa auto-reflexão. Para quê? Pra que nós possamos nos transformar e sermos melhores, caminhamos, caminharmos cada vez mais para a perfeição. E dá, todas as vezes que eu leio isso, me dá uma esperança muito grande, me faz me sentir mais forte para continuar servindo na seara de Jesus e buscando ser melhor. Não que eu não escorregue, não que nós não escorreguemos, né, Cláudio? Todos nós caímos, mas todas as vezes que eu percebo, não, mas eu sou filho de Deus, eu vou continuar caminhada. Buscando levar luz por onde eu for também. E de que forma que a gente leva a luz? Fazendo o bem. Fazendo o bem, a gente está levando a luz. Fazendo o bem, cumprindo com aquilo que Jesus nos convida. Que é amar, né, desenvolver em nós a caridade. Desenvolver, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas nós podemos nos esforçar cada vez mais para sermos um pouquinho melhores. Fazendo o nosso melhor a cada dia. Nós comentávamos essa semana no nosso estudo virtual, do nosso grupo, que às vezes essa questão de ser a luz do mundo, como a gente tem falado aqui, né, Flávia? São as pequenas coisas. Para nós que ainda estamos aqui, né, nesse engatinhar. As pequenas coisas, às vezes, dá uma informação com sorriso, com atenção, olhar para aquela pessoa que está pedindo a atenção nossa, naquele momento. Então, é dessa forma que a gente estabelece esses elos de solidariedade, de compaixão, de iluminando, né, de iluminar o caminho das pessoas. A gente pode não ser um holofote, mas a gente pode ser uma fagulhazinha. É, um vagalume. Um vagalume. A gente pode ser um vagalume. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto